Música Dois homens foram baleados durante uma perseguição policial no centro da cidade. Um deles conseguiu fugir do local, o outro foi encaminhado a uma unidade de saúde. Quem tem os detalhes é Samara Maciel. Segundo a polícia, os dois já estavam sendo observados pela guarnição. Eles estavam procurando vítimas aqui na área central da cidade. Os homens tentaram fugir quando a polícia se aproximou da moto que eles estavam. Um deles, Ítalo Lima, de 33 anos, chegou a atirar contra os PMs e foi atingindo no joelho. E caiu nesta calçada atrás do Palácio da Justiça. No momento da abordagem, eles tentaram reagir, apontaram a arma para o policial militar e efetuaram disparos. No entanto, o policial militar reagiu, respondendo a injusta agressão, alvejando os meliantes. O outro, que ainda não foi identificado, fugiu do local. Segundo os moradores, essa rua, Avenida José Clemente, aqui do centro, é uma rota de fuga para os bandidos que têm o costume de assaltar no centro da cidade. Volto com você. Obrigado, Samara. O que fugiu vai ser encontrado. Parabéns aos policiais pelo trabalho. Três dias depois da denúncia feita pela nossa equipe de reportagem sobre o descarte irregular de resíduos sólidos feito pela empresa Recicla Manaus, a nossa equipe voltou ao local e constatou que é constante o despejo desse material, colocando inclusive em risco a saúde da população. A denúncia foi feita na última sexta-feira. Em um vídeo gravado por populares, é possível ver um caminhão da empresa especializada na coleta e descarte de resíduos sólidos cometendo crime ambiental. Viemos até o local onde a empresa é flagrada, jogando resíduos sólidos em via pública. Aqui na Avenida Duque de Caxias, com a Ipichuna, é possível ver que o descarte irregular é constante. Esse mecânico trabalha na região e atesta que constantemente empresas jogam lixo no local. Para tentar obter uma resposta da empresa, nós continuamos à procura do endereço da Recicla Manaus, porém sem sucesso mais uma vez. Nossa equipe conseguiu um número de telefone da empresa. Quando ligamos e questionamos sobre o endereço, Vocês estão em qual endereço agora? A gente está em mesmo endereço. A empresa ainda alega que não estava descartando, e sim recolhendo lixo. Mas o descarte irregular de resíduos sólidos é claro ver, né? No vídeo. Esse vídeo que vocês fizeram aí, que filmaram, deixa eu lhe falar. Esse resíduo já estava aí e a gente recolhe a noite material reciclável, entendeu? Então esse resíduo já estava aí. Quem fez a denúncia fez uma denúncia de má fé, porque como a gente trabalha com material reciclável, não tinha por que a gente jogar esse tipo de rejeito numa lixeira viciada, então a gente estava recolhendo o material. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública foi acionada pela nossa produção, mas não quis se posicionar sobre o caso. O Ministério Público Estadual informou que só pode se manifestar quando houver uma denúncia formal sobre o problema. Esquisita essa história, né? Primeiro, a empresa não quer fornecer o endereço. Segundo, a gente tem imagens que comprovam que o lixo é descartado de forma irregular na calçada. E terceiro, os órgãos públicos não tomam nenhuma providência. Fica difícil assim. E olha, tem mais denúncias. As nossas equipes flagraram mais uma situação de crime ambiental, dessa vez no lago Tarumã-Açu. Por lá, as obras irregulares aterraram um lago e estão causando sérios danos ambientais. A ação é atribuída ao empresário Osimar Maia da Silva, conhecido como trouxa. O cenário aqui foi modificado. Barro, areia, troncos. Tudo foi jogado dentro do rio. Uma obra irregular no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, avançou o limite permitido e acabou aterrando parte da margem do lago do Tarumã-Açu. Toda a água aqui está completamente parada, mas não era assim, porque o lago dava acesso ali ao Tarumã-Açu, que fica logo aqui atrás da gente. Mas devido a grande quantidade de entulho que foi depositada aqui no local, o lago ficou desta forma. E os moradores já disseram que encontraram aqui animais mortos e toda a vegetação aqui do entorno está comprometida. A água represada exala mau cheiro. A obra bloqueou o acesso de moradores que utilizavam o rio. Segundo testemunhas, cerca de 30 carradas de areia e barro foram despejadas na água. Do alto dá para ter uma noção do prejuízo causado ao meio ambiente. Além de modificar a paisagem, o crime alterou a flora e o habitat de animais selvagens. Os moradores, com medo de represálias, não quiseram gravar com nossa equipe de reportagem. No local, não havia nenhum funcionário da empresa. O Ministério Público do Estado disse que não vai se pronunciar sobre o caso, porque não recebeu nenhuma denúncia dos órgãos ambientais. Enquanto isso, o local continua sofrendo com a ação criminosa. O tenente-coronel do Batalhão Ambiental disse que é comum denúncias dessa área da cidade. Constatando o infrator, ele é conduzido para a delegacia e lá são feitos os procedimentos cabíveis. E agora à tarde, uma equipe do IPAM fiscalizou o terreno onde o lago está sendo aterrado e constatou a irregularidade. Também identificou outra agressão à natureza em um terreno em frente ao do lago. Esse terreno é uma espécie de bota-fora, onde materiais não utilizados no corte de aterro são descartados. Só que foram descartados de forma irregular, causando esse crime ambiental. O dono, o proprietário desse terreno, pode receber uma multa de até um milhão de reais. Nós viemos apurar o caso. A situação como é que está aqui? É uma situação de dano ambiental significativo, porque é uma intervenção com bota-fora no área de preservação permanente. A gente vê que esse material é oriundo de uma obra que tem aqui anexa, próximo a essa localidade, e o proprietário da obra jogou todo o material aqui nas bares do Garapé. Então eles vão ser acionados administrativamente, com embargo e interdição da obra, até que eles se regularizem junto ao IPAM. E também auto-infração, por ser um crime ambiental gravíssimo para a natureza. O proprietário do terreno, identificado por vizinhos como sendo o empresário Osimar Maia da Silva, conhecido como trouxa, e que teve vários contratos de prestação de serviço com o governo do estado na gestão de Amazonino Mendes, será notificado e a obra é embargada. Ele terá um tempo para regularização da obra. Porém, por se tratar de uma área de preservação permanente, o responsável terá que fazer a recuperação da área. Olha que ironia. Aqui em Manaus, onde o respeito à natureza deveria ser maior, acabamos de ver que empresários não medem as consequências das agressões que cometem contra o meio ambiente. Se sentem tão poderosos que não avaliam o resultado dos estragos que causam na construção de riquezas e luxo. E nem se dão conta que todos os impérios deixados para as futuras gerações podem gerar não um conforto para elas, mas um problema ainda maior. Se você, meu amigo, pesquisar a imagem da floresta amazônica há 10 anos, vai se assustar com o que vai ver. Os órgãos de fiscalização e nós precisamos ficar de olho e gritar, já que a natureza não pode se defender. Pois assim como o álcool, a natureza, antes de matar quem a agride, costuma humilhar. Boa noite. Você acabou de acompanhar o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Um ótimo início de semana a todos. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí